E ele vira seu herói, como que a situação que tá ficando, né? Tem uns caras que, eles tão endoidando o cabeção, tão endoidando, só pode, só pode ter titica de galinha na cabeça. Aí mesmo que as pessoas não vão usar coiote, pra que que vai usar coiote se o coiote faz isso com as pessoas? Fala! Lá, campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Chuck Skoll, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Chuck Skoll e USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos e tá afim de comprar um carro, só dá um pulo lá na CP Euro 6, a loja do meu amigo de Jaume, lá no 386 da Hollis Street. E pra você que tá afim de mandar dinheiro pro Brasil, você faz o download do aplicativo da Sandwave, você usa o meu cupom Tiago que você ganha 15 dólares. E se você precisar de advogado aqui nos Estados Unidos, é só conversar com meu amigo Ronaldo Absoluto, Instagram do Ronaldo Absoluto. Tá na telinha? E se você quiser trabalhar, olha só, quer trabalhar com flip de casas. Você compra uma casa daquela ali, dá uma reformada, é só procurar lá o meu amigo da Jornada e USA, meu amigo Marcelão. Ô, gente, Chuck Skoll, onde você está? Estou aqui em Fitchburg, peguei uma rua tranquila aqui, tem umas... Eu ia fazer o vídeo bem nesse campo aqui, mas as crianças estão brincando aqui, tô aqui há 5 minutos aqui de casa caminhando, tomando um cafezinho. A gente vai conversar sobre um assunto aí que... Aconteceu essa semana aí, né? Negócio... Eu fiquei aí uns... Hoje é quinta-feira, tô fazendo esse vídeo de quinta-feira agora, 8 horas da manhã. Fiquei aí pensando esses três dias aí, segunda, terça e quarta, sobre o que aconteceu lá no México com essa família, que entregou a vida para os coiotes, né? Entregou. Nós vamos destrinchar sobre esse assunto. Antes de tudo, eu vou tomar esse cafezinho com aquele pãozinho de queijo da Panebrás. Para você que está aqui nos Estados Unidos, dá um pulo no mercado brasileiro aqui, come o pãozinho de queijo da Panebrás com requeijão no meio. Você coloca 8 minutos no forno, tá pronto. Eu vou lá tomar um café e nós vamos destrinchar sobre esse assunto. Só eu, você, você e eu, mais ninguém. Campada de gente fina. Então, campada de gente fina. Vamos destrinchar sobre um assunto. Isso aqui é um cemitério, ó, pessoal. Olha lá. Essa pessoa aqui faleceu em 1880, que ela é ali em 1846. Aí tem um trechinho aqui, ó, que passa pro cemitério. E passa pra essa rua aqui. Pessoal, vamos contar sobre uma história bem triste que está acontecendo aí. Duas histórias tristes, na minha opinião. Mas uma é coisa... O peregrino foi preso. Muita gente mandando mensagem pra mim aí. Se tem notícia do peregrino, ele foi preso. A gente tem notícia que ele está preso na imigração dos Estados Unidos. Agora a gente está na expectativa dele ser solto. Ou, infelizmente, ser deportado. Deus me livre e guarde que ele seja deportado. Até que bater na madeira aqui. Porque depois de tudo que ele passou, todo esse trajeto que ele fez, de meses, pedindo piques, passando uma ilhação, pra ser preso e ser deportado, aí, meu amigo, é porque não era mesmo pra você estar aqui nos Estados Unidos. E uma outra coisa que eu fico vendo, as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, muita gente está aqui, a gente vê aí peregrino, vê essa família desse vídeo que eu vou contar sobre esse assunto. As pessoas chegam aqui e não dão valor aos Estados Unidos. Chega aqui e começa a fazer coisa errada. Não quer trabalhar, não. Quer ficar só na maciota. Não quer trabalhar, não. Você chegou, rapaz. É igual você for jogar num time grande, vai jogar no Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Você tem que treinar, tem que suar a camisa. Você quer chegar aqui e ficar só no ar-condicionado, sem suar a camisa? Aí eu fico vendo essa cambada de gente que vem pelo México aí, vem pelo Caicá e vem pela situação difícil. E chega aqui, muitos, eu sei, muitos, chega aqui e não quer suar a camisa. Quer ficar debaixo da sombra. Quer trabalhar na maciota. Chegou aqui nos Estados Unidos, dá valor que você está aqui. Você vai dar o couro e levar o ouro. Sim, você vai dar o couro durante um, dois, três anos e depois você vai levar o ouro. Vai ficar na sombra. Quem diria que um dia eu iria estar fazendo um vídeo aqui nos Estados Unidos a oito horas da manhã de folga, tranquilo, em plena quinta-feira. Por quê? Eu dei o couro e levei o ouro. E hoje estou aqui vivo. Trabalho não mata. O que tem de preguiçoso chegando aqui nos Estados Unidos não é brincadeira. Se o camarada chegar hoje e for trabalhador, ele se desenvolve. Porque tem muito preguiçoso chegando. Vou contar sobre esse assunto aqui. Como que funciona? Teve um vídeo que eu recebi. Recebi esse vídeo direto da pessoa. Não sei como esse vídeo foi parar comigo. Não sei como. Porque a gente tem muito contato. Meu número de telefone está espalhado aí pelo mundo todo. Recebi esse vídeo aí de uma família lá. Uns mexicanos segurando eles pela cintura. Covardia danada. Torturando eles. Pegando um pedaço de madeira e metendo a bunda das pessoas. Torturando. Tortura. Isso é tortura. Isso é tortura. O pessoal da família. Esse pessoal que passou por essa situação. Eles foram parar no hospital. Recebeu uma mensagem de uma pessoa ligada à família. Foi parar no hospital. Não sei se é verdade ou não. Mas o que eu recebi. Que eles foram parar no hospital. Grave. Situação grave. Eles contratam um coiote no Brasil. Esse coiote fala que fulano de tal. No vídeo o pessoal até grita Rodrigo. Eu não sei quem é Rodrigo. No vídeo lá eles colocam um gordinho. Numa lancha. Falando que esse Rodrigo está em Nurkia. Aqui em Nova Jersey. Eles contratam uma pessoa no Brasil. Essa pessoa no Brasil promete mandar o dinheiro para os mexicanos. Para os mexicanos fazerem a travessia. E essa pessoa não manda o dinheiro. E estava suposto ter esse Rodrigo. Rodrigo mandar o dinheiro para esse pessoal. E esse pessoal não mandou. As pessoas às vezes. Na minha opinião. Às vezes. Dependendo do tipo de pessoa. Hoje em dia. Está tão. Eu fico assim. Falo cara. O negócio está aí. Tem gente aí. Fazendo vídeo. Brincando. Como que entra no México. Sem precisar de coiote. Você vai contratar essas porcaria de coiote. Sei lá. Eu não posso aqui estar incentivando nada. Não posso nem estar falando isso para contratar ou não contratar. Que eu falar aqui. Eu vou estar errado. Mas porra. Está de sacanagem comigo cara. Você vai entregar a vida da sua filha. Da sua mulher. Para porcaria de coiote. Você é um cabra macho. De saco roxo. Cara. Essa porra sozinha cara. Que porcaria de coiote. Olha só o que acontece. Já é. Aí não. Mas aí o pessoal fala. Mas com fulano de tal. Deu certo. Com fulano de tal. Deu certo. Se você tiver a certeza que esse coiote aí é o melhor do mundo. Até entendo. Mas. Melhor coisa. É a pessoa fazer o negócio do visto. Se a mulher tem menos de 26 anos. Vai lá. Procura um programa de au pair. Se a pessoa está aí. É jovem. Entra na faculdade. Entra na escola de inglês. Tem escola de inglês aí que libera o visto de intercambista. Você entra no avião. Desce aqui com o avião. Vai ter um visto. Vai ficar numa situação legal. Ah. Mas ir pelo México. Você pode pedir asilo. Vim de avião. Você também pode pedir asilo. Quando eu vejo os orelhas secas falando isso assim. Eu falo. É uma orelha seca demais. Se você vir com visto de turista. Depois você estiver aqui também. Você pode pedir asilo. Vim com visto de intercambista. Você não viu o Alan Santos lá. O Monarca. Esses caras que correram aí por conta do. Da política no Brasil. Você acha que eles vieram por Caicai? Não. Eles vieram com visto. E chegou aqui. Pediu o asilo aqui nos Estados Unidos. Então preste atenção. Se você quer entregar a vida para esses torturadores. Tenha muita certeza. O que você vai fazer. Para depois lá na frente você não falar. Ah. Eu não sabia. Sabia sim cara. Que não é o primeiro. Não é o segundo. Não é o terceiro. E nem vai ser o último. E quando isso acontece com sua família. Para depois você falar que não sabia. Sabia. Quando você falar bem assim. Ah. Mas o fulano de tal me prometeu. Que fulano de tal te prometeu? Que fulano de tal que te prometeu? Você está acreditando em porcaria de pessoas que faz tráfico humano para colocar a vida da sua família em risco? Eu não. Eu. 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 Tiago. Tiago aqui. Tiago Machado. Tiago Escola. Não acredito em ninguém nesse mundo. Não acredito em ninguém. Raramente para eu acreditar nessas histórias. Não confio. Difícil eu confiar numa pessoa. Difícil eu confiar numa pessoa. Muito mais difícil vai ser eu confiar em alguém que vai cuidar da vida da minha esposa, das minhas crianças, da minha vida. Você acha que essas pessoas estão interessadas em cuidar da sua vida? Eles querem saber de dinheiro para você. Você é mais um saco de arroz. Mais é um número na estatística. Agora. Está aí. Tem gente que vem pelo México sem coiote. Está aí uma cambada, gente. Teve uma live que eu fiz que eu fui falar de um rapaz Juan. Não falei mal nem ruim. Veio duas pessoas defender esse Juan. Hoje em dia os coiotes estão virando herói de uns brasileiros orelhas secas. É. Falei. Não sei o que eu falei desse Juan. Falei que talvez ele estava querendo conseguir seguidor. Não sei. Aí veio dois orelhas secas. Falar. Coisa e tal. Esse Juan aí ajudou a gente a atravessar o México. Eu falo. O cara está te ajudando. A te levar para o buraco. E ele vira seu herói. Como que é a situação que está ficando. Né. Tem uns caras que. Eles estão endoidando o cabeção. Estão endoidando. Só pode. Só pode ter titica de galinha na cabeça. Hoje em dia. Para você vir para os Estados Unidos. Se você vier para a sua camisa. Para saber que você vai tomar naquele lugar. Que você vai se fuder. Vai trabalhar pesado. Vai sofrer. Vale a pena sim. Agora se você ficar pensando em vir pelo México para chegar aqui. Para ficar na sombra. Para não suar. Não vem não cara. Não vem não. Que você vai. Você vai. Entrar numa enrascada. Vem para trabalhar. Vem para falar. Cheguei aqui nos Estados Unidos. Vou trabalhar. Essas pessoas que estão vindo aí. Até tirei o foco um pouco do que eu ia falar. As pessoas hoje. Estão. Muitas vindo aí. Está cheio de vídeo aí. Peregrino. Tanto de gente. Vindo. Sem coiote. Aí. Os mexicanos pegam e fazem um negócio desse aí. Um vídeo desse que se espalhou para o Brasil. Aí mesmo que as pessoas não vão usar coiote. Para que vai usar coiote se o coiote faz isso com as pessoas? Para que? É um vídeo triste. Um vídeo torturante. Se você não assistiu esse vídeo. Eles seguram as pessoas pela cintura. Pegam um pedaço de madeira e batem nessas pessoas. E as pessoas com a bunda roxa. Preta quase. De tanto de bater que o sangue já. E gritando. Rodrigo. Paga. Rodrigo. Paga. E você está aí no Brasil. Querendo vir para cá. As pessoas passando por isso. Entregando a vida para os coiotes. É brasileiros entregando a vida para os coiotes. Pensando que chegar aqui nos Estados Unidos. E o dinheiro vai dar em árvore. A não ser que você chegue aqui e não trabalhe para caramba. Que dinheiro dá em árvore. Aproveita você brasileiro que está aqui nos Estados Unidos. E trabalha cara. Não vai querer ficar igual criança brincando não. Porque as crianças podem brincar. Mas você tem um. Uma honra para honrar nesse país. Os brasileiros eles estão. Levando. Muita gente chegando hoje em dia. Eles estão levando os Estados Unidos para outra situação. Eles não estão levando a sério mais as coisas. Vocês tem uma noção? Aquela mulher lá. A senhorinha lá da Coca-Cola aqui. Me deu um prejuízo de uns 40 mil dólares. Os Estados Unidos é tão bom. Vou falar para vocês. É tão bom os Estados Unidos. Muita gente fala que Estados Unidos é ilusão. Estados Unidos é tão bom. Eu levei um prejuízo de um grego. De 80 a 100 mil dólares aqui. Que eu já contei nesse canal. Levei o prejuízo dessa velha aí. De uns 40 mil dólares. Já levei um outro prejuízo aí. Se eu colocar. Só de prejuízo aqui nos Estados Unidos. Eu já teve que ter levado um prejuízo aí de uns 140 mil dólares. Que seria aí 700 mil reais. E mesmo assim eu sou um cara de sucesso com dinheiro na conta. Com dinheiro investido aqui nos Estados Unidos. Com dois apartamentos. Uma casa. Mesmo assim. Duas casas no Brasil. De tão bom que é os Estados Unidos. E tem orelha seca que fala que Estados Unidos é ilusão. Se os Estados Unidos fosse tão ruim assim. Na primeira tombo que eu tivesse levado. Eu teria caído. Mas não. Mas é porque eu suei a camisa. Como Paulo Landim fala. Você deixa o couro. Mas leva o ouro. Pessoal. Olha só. Esse negócio que aconteceu. Para você que pensa em vir para os Estados Unidos hoje. Você que pensa em atravessar para o Coyote hoje. Preste atenção que hoje tem uma lei também. Que é só 2.500 pessoas que pode passar. Não pode passar mais de 2.500 pessoas. Uma ordem executiva que o Joe Biden assinou na semana passada. Essa ordem executiva só pode passar 2.500 pessoas. O peregrino está preso lá na. Lá na polícia de imigração dos Estados Unidos. Não sei se ele entrou no limite das 2.500 pessoas. Pode ser que você chegue e entregue a sua vida. É torturado por um Coyote desse. Sua esposa sofre aí uma violência sexual. Alguma coisa. Ou você também. Que hoje em dia está cheio de doido pelo mundo. E depois você se entrega lá para passar pelo Cacá. E você ainda é deportado. Não adiantou nada. Essa ousadia toda para chegar até aqui. Tem várias formas de você conseguir um visto para vir para os Estados Unidos. Tem um visto de OPEA intercambista, visto de turista, EB2NW, EB3, visto religioso, visto de investidor. Tem mais de 200 vistos. Se você olhar lá direitinho, talvez você consiga se encaixar. E agora? Campada de gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço para uma campada de gente maravilhosa. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo, gente fina, o Luciano. Luciano do Vale. Quem lembra do Luciano do Vale? Melhor narrador esportivo que tem para mim. Luciano do Vale, Silvio Luiz e depois o Galvão Bueno. E agora quero mandar um abraço para o Luciano Machado. É o Luciano Machado que está lá. Itapiranga, Santa Catarina. Manda um abraço aqui para o casalzinho do Instagram. É o Pedrão, o Pedro e a Tamirias que estão lá em Penápolis. Penápolis, São Paulo. Até surgiu a Penapolense em São Paulo. Não foi para frente não. É lá de Penápolis, se eu não me engano. E quero mandar um abraço para o meu amigo Fernandão que está lá em Catanduvas, no Brasil. Se eu não me engano, tem duas Catanduvas no Brasil. Tem uma em São Paulo e tem outra no Paraná, se eu não estou me enganado. Ou eu estou errado, mas eu acho que tem duas. É igual Pirapora. Tem Pirapora em São Paulo e Pirapora em Minas Gerais. E quero mandar um abraço. E quero mandar um abraço para uma cidade maravilhosa. E qualquer cidade, Tiagão. Quero mandar um abraço lá para a cidade de Beraba. Nós temos Beraba, Berlândia e Belo Horizonte. Um abraço para a cidade de Uberaba. Uberaba é bacana, pertinho de Uberlândia. Pertinho ali de Araguari. E o que tem lá em Uberaba, Tiagão? Uberaba está campada de coisa para você fazer. Lá tem a Igreja de São Domingos, o Memorial Chico Xavier, o Santuário da Medalha Milagrosa. Tem um mercado municipal, tem uns barzinhos. Se você for em Minas Gerais, para mim, as mulheres de Minas Gerais, elas são sensacional. Aqueles cabelos pretinhos, lisinhos, com aqueles olhos diamantes. Nossa Senhora, eu não posso nem falar isso não, porque senão minha mulher vai me bater. Uberaba é um lugar lindo. E lá tem um tanto de homens feis. Vai chegando lá, sim. Vai ter uma rua, assim, cheia de mato, igual o resto, assim. Vai ficar os homens feis de pendurado para cá, os homens feis de pendurado para lá. Mas lá no finalzinho, lá no finalzinho, vai ter as meninas bonitas. 500% dos homens, tudo feio. Nunca houve um lugar para ter tanto homem feio. Mas as mulheres de Uberaba, Uberlândia, Araguari, Minas Gerais, Belo Horizonte. Nossa, o lugar para ter mulher bonita. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar sobre esse triste episódio aí que aconteceu com os brasileiros. Graças a Deus, eles estão aí se recuperando. Mas creio que, psicologicamente, isso daí vai ficar para o resto da vida. Imagina um homem segurar a sua cintura e te dar chibatadas com um pedaço de madeira. A pessoa nunca esquece isso aí, não. A pessoa nunca esquece isso daí, não. Então, cambada, gente fina. Tiago Scovai ficando por aqui. Eu sei que a grande maioria das pessoas que assistem o meu canal, eu diria aí 90% das pessoas que assistem o meu canal, tem a vontade de vir para os Estados Unidos. Uma das coisas que me chateia muito é saber que tem pessoas aqui nos Estados Unidos que estão aqui e não dão valor a isso. Enquanto isso, tem pessoas que chegam até a perder a vida, passar por essa humilhação, esse sofrimento, essa tortura. Isso daí são torturadores para chegar até aqui e as pessoas que estão aqui não dão valor. Por isso que eu falo, chegou aqui nos Estados Unidos, dá valor que tem muita gente querendo vir para cá para melhorar de vida e muitos que estão aqui não dão esse valor. Espero que o peregrino seja solto. Logo, logo a gente tem a notícia dele aí. Espero que ele seja deportado, não. Muita gente falando que ele vai ser deportado, espero que não. Seria muito... Depois de toda essa caminhada até o México, até os Estados Unidos para ser deportado, eu ficaria muito triste, né? E garanto que a família dele e ele também seria uma decepção muito grande, beleza? Pessoal, Tiago Scovai ficando por aqui. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente está crescendo, está com a média aí muito boa. Eu queria agradecer a todo mundo, beleza? E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal. E se inscreva no canal, 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 e se inscreva Obrigado.